Oi pessoal, tudo bem? O tutorial de hoje é em português, como eu havia prometido a vocês que eu ia fazer. E hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço o truque de contorno e iluminação usando essa palhetinha aqui que eu amo, que é a Dermacolor da Kryla. Bom, essa palheta é uma palheta de corretivo, mas ela pode ser usada também como base, você só tem que misturar um pouquinho do diluidor. Essa é uma palheta indicada para uso profissional, porque ela tem várias cores e também tem alta cobertura. Ó, a minha palheta é a D de 12 cores, o site que eu gosto de comprar eu vou deixar o link lá no blog pra vocês. Espero que vocês gostem, essa maquiagem também já gravei o tutorial, logo mais eu posto pra vocês. E vamos lá começar. Um beijo e até a próxima! Então, aqui eu estou sem maquiagem, pra vocês poderem ver bem a diferença do antes e depois. Com certeza a maquiagem tem o poder de transformar as pessoas e aqui eu estou somente com a pele pronta. Pro meu tom de pele eu sempre uso os tons mais claros da palheta e os mais escuros eu uso pra contornar. Então agora com o diluidor eu vou dissolver a base aplicando algumas gotinhas na cor desejada, a minha é essa primeira aqui da palheta, é a cor mais clara de todas, e eu vou misturando com um pincelzinho pequeno até eu conseguir uma consistência boa pra aplicar na pele. Feito isso, após a aplicação do primer, eu começo a aplicação da base na pele, use um primer de sua preferência. Eu costumo começar desenhando um triângulo imaginário na parte inferior dos olhos, e em seguida eu vou aplicando essa base mais clara nas regiões onde eu desejo iluminar. Os traços agora não precisam ser perfeitos, porque depois nós vamos esfumar. Então fazemos o mesmo do outro lado. No próximo passo usaremos o tom mais escuro da base, que também será dissolvido com diluidor, lembrando que são só algumas gotinhas, e eu vou aplicando esse tom mais escuro nas regiões em que eu desejo aprofundar. Novamente com o tom mais claro, eu vou aplicar abaixo da sobrancelha pra levantar o olhar. E aí ficou assim, essa coisa linda que vocês estão vendo, mas não se preocupem que tudo vai ser esfumado, no final vai dar tudo certo. E pra evitar que fiquem alguns espacinhos sem base, eu costumo aplicar nesses espaços restantes o mesmo tom mais claro de base, como eu estou fazendo agora, ou então algum tom intermediário, que no caso criaria uma transição de cores ainda mais bonita, mas eu tenho o tom de pele muito pálido. Então eu optei por aplicar o tom mais claro mesmo. Bem, feito isso, eu vou optar por esfumar com a esponjinha, já que ela vai acabar retirando qualquer excesso de produto e dando um acabamento mais natural. Essa técnica de contorno, por ser uma técnica que é aplicado muito produto e deixa um aspecto pesado na pele, eu prefiro utilizá-la pra fotos e filmagens, já que é uma técnica também muito mais trabalhosa do que a convencional, em que fazemos o contorno somente com um pó, e que na minha opinião o acabamento fica mais natural e mais bonito. Tchau, tchau. Ao redor dos olhos eu costumo retirar o excesso do produto dando leve batidinhas com as pontas dos dedos Então agora eu vou fazer a aplicação do pó Eu gosto desse aqui que é um pouco mais amarelado ele acaba igualando os tons mais claro e mais escuro da base mas você pode optar também por um pó translúcido Eu só não recomendo fazer a aplicação de um pó da cor da sua pele para não apagar todo o trabalho já feito Após a aplicação do pó caso aconteça do contorno ficar suave demais você pode aplicar um contorno ou um pó um pouco mais escuro que o tom da sua pele nas mesmas áreas onde aplicamos a base mais escura Pele pronta, agora eu vou preencher as sobrancelhas Hoje eu vou usar essa paleta da Anastasia Beverly Hills que é a Brow Pro Palette Essa paleta é muito interessante para os profissionais da área de maquiagem já que ela possui todas as cores A minha cor é Dark Brown mas para quem não é profissional e deseja adquirir você pode estar comprando a versão unitária Então aqui eu vou apenas preenchendo toda a minha sobrancelha Particularmente eu prefiro preencher as sobrancelhas com tons de pigmentos claros independente da cor dos cabelos porque na minha opinião quanto mais escuro o pigmento mais velha a pessoa aparenta ser Eu também removo o excesso de pigmento das sobrancelhas para não dar um aspecto muito marcado Com esse lado do pigmento mais escuro eu simplesmente preencho as maiores falhas da minha sobrancelha ficando assim com um aspecto mais natural Usando apenas pigmentos mais claros já é possível notar uma grande diferença que vai deixar a sua maquiagem ainda mais bonita Então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do tutorial muito obrigada por assistir não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais novidades fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau